Sr. Presidente, nós tivemos hoje pela manhã, durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, um debate bastante acalorado em torno da lei antiterrorismo, cuja discussão terminou com a designação de uma audiência pública para a semana que vem. E por que a divergência acontecida? Acontece que nós aprovamos, Sr. Presidente, aqui no Congresso, em fins de 2016, aprovamos a lei nº 13.260, de 2016, a chamada Lei Antiterrorismo, que veio regulamentar dispositivo constitucional. Mas, ao sancionar a lei, a então Presidente do Brasil, Sra. Dilma Rousseff, após alguns vetos. E foi contra estes vetos que tomei a iniciativa de propor, ainda em 2016, portanto, nada a ver com a alegada hipótese de casuísmo em vista das recentes eleições do Brasil. Não tem nada a ver, porque esse projeto que apresentei, sob o nº 272, de 2016, repito, de minha autoria, se inspirou no direito português com relação aos itens em que a Sra. Presidente Dilma vetou, qual seja, de definir como terrorismo algo que ocorre muito no Brasil. Incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado, que devem ter o objetivo de forçar a autoridade pública a praticar ou deixar de praticar determinado ato ou, então, a conduta visa a intimidação de pessoas ou grupos de pessoas ou a população em geral. Até fui buscar o conceito de terrorismo e alguns doutrinadores dizem que terrorismo é um comportamento intolerante e ameaçador usado por quem defende uma ideologia, religião, para com os que não aceitam suas ideias. Um outro tratador diz que é a utilização organizada e metódica da violência com propósitos políticos, normalmente por meio de atentados, buscando desorganizar a sociedade vigente. E um terceiro conceito de terrorismo e intimidação feita pelo uso da violência, buscando amedrontar um povo ou governo, normalmente baseando-se em questões ideológicas ou políticas. Portanto, nada demais. Antiterrorismo é algo que já existe em vários países e busquei os conceitos e a analogia para acolhermos do direito português. E os vetos da senhora presidente Dilma foi exatamente para afastar essas hipóteses incriminadoras de manifestações promovidas por alegados movimentos sociais. E aqui, senador João Alberto, é preciso afastar definitivamente essa confusão. Movimento social é uma coisa. São as manifestações que ainda vimos no domingo. Aqueles partidos que perderam, foram para as ruas, levaram faixas, protestaram contra os eleitos, mas em paz, com faixas, com cartazes, com protestos, e em grandes números. Em números não tão grandes quanto aqueles que foram às ruas para festejar e aplaudir vestindo a cor verde-amarelo, mas foram manifestações cabíveis. Como no outro dia, houve aí invasões de universidades que podem incidir em infrações disciplinares ou mesmo penais, mas desde que não haja depredação nem incêndio, não é ato terrorismo. E isto é movimento social. Porque impediu a senhora presidente de 2016, e é essa discordância que tivemos hoje pela manhã, de que precisamos adotar de uma vez por todas, a inclusão como terrorismo disso que está se vendo pelo Brasil afora. Ônibus incendiados, vitrinas quebradas, patrimônios públicos e privados destruídos por pessoas que têm intuitos, razões ideológicas, principalmente. E é isso que estamos tentando fazer aprovar primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator é o senhor Magno Malta, que apresentou um belo relatório e que vai para a discussão logo depois da audiência pública que vamos realizar. Portanto, nós estamos numa época em que precisamos definir coisas importantes para este Brasil que quer progredir, quer prosperar em paz. Nós aceitemos pacificamente, normalmente, os alegados movimentos sociais, as carreatas, as passeatas, as faixas, os protestos, mas desde que não destruam nem incendeiem o que tem acontecido por esse Brasil lá fora. Então, eu trago aqui essa manifestação, porque hoje, durante a manhã, não houve tempo para dirimir bem essas diferenças. E, por outro lado, em razão de algumas manifestações nas redes sociais, que recebemos até há bem pouco, onde um grande número de pessoas estão aprovando e pedindo que se leve adiante esse projeto de lei, e algumas pessoas discordando, querendo que se façam movimentos sociais, que, repito, movimento social é uma coisa, destruição, incêndio, prejuízo a patrimônios privados ou públicos, isso é terrorismo. Isto é absorvido em vários países ordeiros, e nós queremos que o Brasil seja também um país ordeiro. Então, esperamos com esta audiência pública, contra a qual me insurgi, mas por questão de votos, por minoria de votos, acabou vingando a ideia da audiência pública, que será realizada nos próximos dias, para se discutir aquilo que estou expondo aqui, para distinguirmos bem o que é uma coisa, o que é uma outra. Repito, então, para arrematar esse pronunciamento, que seja admitido como conduta terrorista, incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Isto já é previsto pelo Código Penal, mas com penalizações muito amenas, e que são agravadas, portanto, dentro do projeto desta lei antiterrorista. É o que gostaria de aproveitar nessa oportunidade, agradecendo o Sr. Presidente, João Alberto.